Fala galera do YouTube! Firmeza! Lucas Kylerecki e hoje eu vou trazer pra vocês mais uma gameplay de jogo Call of Duty Modern Warfare 3. Essa aqui é uma gameplay de Domination Mapa Intervention e... Domination Intervention, né? Isso aí. E fazia um tempo que eu não trazer uma gameplay com a série, por mais incrível que pareça e por ser uma arma mais, tipo, forte, que o pessoal tanto reclama, tem gente que reclama se o pessoal joga com ela, tem gente que fala que ela é muito forte, que não deveria ser usada nem nada. Eu tenho, tipo, é uma coisa meio estranha de falar isso, tá ligado? Porque eu já peguei vários mobs com ela, mas ainda assim eu tenho uma classe com ela, que é a classe de cor, na sala tá meio treta, eu acabo puxando, se precisar, sabe, dar uma melhorada na situação, tal, do time e tudo mais, eu acabo tentando usar ela. E é engraçado porque quando você não tá jogando de ACR, tipo, de M4, M16, tá com qualquer outra arma, você acaba sem ser ACR, você acaba sendo, você acaba, você acaba criticando quem tá de ACR, você fala essa exclusão. É o mesmo esquema que eu acho que eu penso do Assassin, né, e do Ghost. Quando você tá com ele, você não vai reclamar de quem tá com, mas quando você tá sem, você reclama de quem tá usando. Uma coisa meio estranha de se falar isso, mas é o meio que eu acho que acontece, não sei se é só comigo, que eu sou meio, é, meio hipócrita, tipo, eu não vou xingar o cara, tipo, um Assassin é uma coisa que não acontece tanto, mas com ACR, quando eu tô jogando sem, às vezes eu falo, porra, esse cara tá de ACR, tipo, não vou xingar ele nem nada, mas eu acabo ficando meio bravo na hora e falo, porra, eu também uso isso e aí acaba passando, mas, sei lá, é uma coisa meio escrota. Outra coisa que me aconteceu quando eu peguei essas gameplays aí, foi que eu acho que, no mesmo dia, eu joguei várias vezes nesse mapa Intervention e o pessoal tava fazendo Spawn Trap naquela bandeirada, né, aquele famoso Spawn Trap desse mapa e eu acabei invadindo algumas vezes o Spawn só pra tentar flipar, porque eu acho que fica muito ruim, ainda mais quando você tá tentando pegar gameplay, gameplay de Spawn Trap só, sabe, quando tá o time inteiro fechadinho, ninguém passando, todo mundo fazendo Spawn Trap fica escroto, se você consegue fechar um Spawn Trap sozinho, eu ainda até acho que, até fica interessante você pegando os, 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 os respawns da galera, né, os respawns e tudo mais, você tendo uma noção disso que consegue mostrar um pouco durante a gameplay, mas quando é, quando você faz um Spawn Trap com o time acaba ficando uma coisa meio estranha, meio feia, tem um, tem um lugarzinho bem legal pra você tentar fazer um Spawn Trap solo nesse mapa aí, que é, é na bandeira A, mas é, tipo, bem avançado, é bem arriscado, mas acaba ficando, é pra você, é um dos mobs mais rápidos que eu vi um cara pegando foi nesse, nesse spot ali na frente, qualquer hora eu posso até tentar trazer um vídeo pra vocês aí, podem me criticar por isso ou não, mas, é isso aí, né, é meio escroto, né, vocês vão ver que eu acabo pegando um pouco de kills do jeito que eu falei, ele esperando um pouco, mas eu avançar porque a partida vai acabar, né, e, outro problema também é que, mano, acontece direto, sempre aconteceu, eu acho, no COD, mas eu sinto que é mais com BR, com gringo, acho que eu ainda senti menos, né, no Ghost, que eu não joguei bastante com gringo, a galera dá muito rage quit, né, é, pare, pare fechado é uma coisa que, mano, se você, eu sou um cara que, tipo, você tá jogando comigo, você pode estar campeão, pode estar fazendo, é difícil mandar mensagem pra você, só se você estiver de hack, as duas coisas, as duas coisas que eu mando mensagem é quando o cara tá de hack e eu sou o dono da sala, eu derrubo a sala, vira e mexe, eu faço isso, quando falta um, dois kills pra mim, eu mando mensagem, tipo, ei, eu vou derrubar a sala quando faltar mais dois kills, e aí eu derrubo, os caras me xingam, e depois eu xingo eles de novo, e aí fica por isso mesmo, ou quando os caras estão em party, né, de seis, cinco pessoas, fazendo spawn trap e tudo mais, e aí você acaba jogando bem, os caras acabam saindo da sala, ou você tira o MOAB deles, e, ou o Ken Strike, o que seja, e o pessoal acaba saindo da sala, e aí eu sou meio que obrigado a mandar aquela mensagem clássica, né, de sair o porquê, não sei lá o quê, e os caras acabam ficando meio bravos, ou o pessoal não entende que eu tô sendo meio irônico com isso, e aí a Calice respondeu, não, mano, foi o dono da party que puxou, sabe, foi sem querer, é, a QA foi sem querer, mas é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, foi mais um MOAB aqui pra vocês, mais um MOAB, se você gostou do vídeo aí, quer ajudar com a divulgação e com a avaliação, deixa aquele like aí, aquele favorito, se você não gostou, deixa um dislike aí, o porquê do dislike, qualquer dúvida aí pode deixar nos comentários, eu não entro muito no... nossa, gasguei tudo, eu não tô entrando muito no Twitter, mas se você quiser me seguir lá, é, arroba bekel, underline o quê, tá aí na descrição do vídeo, e também não se esqueça de se inscrever pra novos vídeos, é isso aí, galera, valeu e falou!